Vendo uma entrevista recente do ex-zagueiro Dedé, me fez lembrar o quanto esse cara foi monstruoso enquanto esteve em boa forma. Eu realmente acreditava que Dedé jogaria pelo menos uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Vocês podem dizer que o auge dele foi no Cruzeiro, onde que foi multicampeão pelo Clube Mineiro. Mas o início dele no Vasco foi avassalador. Irmão algo de outro mundo, atacante ia pra cima de Dedé, Dedé roubava a bola, o meio de campo vinha pra cima de Dedé, Dedé roubava de novo. Era assim quase todo jogo. Se vocês acham que é caô, meu é só dar um google aí. E durante a passagem do Dedé pelo Vasco, dois jogos me marcaram muito. O jogo em que Dedé colocou o Neymar literalmente no bolso e no jogo em que o zagueiro fez dois gols e ajudou o Vasco a passar de fase na Sul-Americana. Pra vocês terem uma ideia, em 2012 a emissora de TV SBT promoveu uma eleição dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. E adivinha quem ficou entre os 100? Dedé. É uma pena as lesões terem atrapalhado a carreira desse atleta, que teria chegado fácil em algum grande clube da Europa.